Eu não posso viver sem te amar, sem sentir o teu corpo coladinha ao meu Quero tocar seu rosto, ter você só pra mim, e não só uma noite pra chorar, sentir Te dou a minha vida, faz dela o que bem quer, só não faz mais sofrer quem te ama Não importa tocá-la, se não for pra ficar, pra sempre do teu lado e viver pra te amar Não me diz que esse sonho acabou, só me diz que eu sou tudo que um dia sonhou Quero seu amor, te dou a minha vida, e essas lágrimas reais, do coração que necessita Desse teu amor, desse teu poder E me leva ao paraíso, um sonho lindo com você Te dou a minha vida, faz dela o que bem quer, só não faz mais sofrer quem te ama Não me importa tocá-la, se não for pra ficar, pra sempre do teu lado e viver pra te amar Não me diz que esse sonho acabou, só me diz que eu sou tudo que um dia sonhou Quero seu amor, quero seu amor, te dou a minha vida, e essas lágrimas reais, do coração que necessita Desse teu amor, desse teu amor, desse teu poder Que me leva ao paraíso, um sonho lindo com você Quero seu amor, te dou a minha vida, e essas lágrimas reais, do coração que necessita Desse teu amor, desse teu amor, desse teu poder Que me leva ao paraíso, um sonho lindo com você Amém Amém Legenda por Sônia Ruberti